A menina puxou o soco inglês aqui, puxou o soco inglês, a menina puxou o soco inglês! Puxou o soco inglês aqui, véi. A menina loira puxou o soco inglês, cara. Toma, doutor. Pode estar vaciado, Doremino, pode pegar o soco inglês, pega! A menina tá subindo inglês, véi. Tira o bagulho aí, caralho! Tira o bagulho! Toma cuidado! Você é maluca, parceiro! Pega, filha da puta! Fortão! Fortão! Vem, Fortão! Ai, jacaré, desculpa! Nossa, amassei, filho. Isso é louco. Que graça não, mano. Acabou. Pera aí, ó. Matou o chefe. Pega o chefe dele! Pega o chefe dele! Cadê o chefe, cara? Derruba! Maceta ele, maceta ele! Campinho, pega a arma e mata todo mundo aqui do... Cala a boca! Vambora, vambora! Fui eu que derrubei o chefe, fui eu que derrubei o chefe. Eu fui acertar nele, errei. Vambora! Vambora, 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 vambora! Vambora, vambora! Vambora! Codê o Paulo? Paulo tá aqui embaixo! Vambora, fui eu que derrubei o Paulo, foi sem querer. Eu errei ele. Tem corda ali em cima, bora! Pega lá, pega a corda, vamo levar o Paulinho. O chefe tá na parte de baixo. Vambora, pega o Paulinho, pega o Paulinho. Só o Paulinho do nosso. Pega o Paulo! Ó, Paulo e Jacaré. Paulinho e Jacaré do nosso caiu. O resto é mais ganhoso. Tô indo pegar a corda. Tô indo pegar a corda. Tem corda aqui. Você tem corda aí, ô, Matheus? Vou chamar doutor aí. Hein, vamos se esconder que eles chamaram Geral pra vir meter bala aqui, viu? Ele tava passando rádio. Vai pro mato, rápido. Vai pro mato. Tô indo pegar...